Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Na quinta-feira, 1º de outubro, a comunidade da Escola Patrício começou a preparar o prédio para receber a tão sonhada reforma. Com a ajuda dos alunos, os professores retiraram todas as classes das salas de aula e todos os móveis dos demais cômodos do prédio. Os móveis retirados da escola foram acondicionados no salão, onde ficarão até o prédio ser reformado. Durante a obra, a diretora da escola afirmou em entrevista à Lagoa TV que parte dos alunos serão remanejados na própria escola e outra parte será remanejada para um salão de uma igreja adventista, que fica próximo à escola. Há previsão de que a reforma inicie na próxima segunda-feira, 5 de outubro. Há previsão de que a reforma inicie na próxima segunda-feira, 5 de outubro.